Depois que o senhor falou aí, o senhor falou dos mestres que o senhor já formou, qual o nome deles? Tal Filho, Meio Quilo e Mestre Cascudo. Todos os mestres têm uns apelidos. Por que todos os mestres têm esses apelidos? Rapaz, assim, na época da escravidão, que a época era proibida, então ninguém chamava ninguém por nome pra confundir a polícia. Fulano, como é seu nome? Não é Pedro, não. Pedro tinha outro apelido, que era Coruja, Orelhudo, Narigudo, que era pra confundir, porque eles chamavam pelo nome, ninguém vai saber. As polícia ia saber quem era, né? É, esse nome é verdadeiro, mas assim, o meu apelido não tem nada a ver com capoeira, meu pai, na época do desenho animado, Zacomé e Catatau, meu pai me chamava de Catatau. Aí Catatau, 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 e foi tal, 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 pronto. Ficou tal. Ficou Catatau. Não é nada a ver com capoeira. Ah, bota Catatau, tal, ficou tal. É, ficou tal. Aí sim, assim, eu não gosto de botar apelido, porque os pais às vezes não gostam, né? Ah, meu filho tem nome, como o Quincão mesmo, se não queria chamar seu filho dele de Quinquinho, que era Quincão, a gente achava que era justo, mas não, meu filho tem nome. E eu não gosto de botar por isso, às vezes vira chacota, mas tem uma aluna minha, que era lá da Sônia Talita, ela queria o apelido. Eu falei, não, você escolhe. Ah, eu quero ser Rabo de Arraia. Eu disse, beleza. Mas vamos chamar você de Rabo de Arraia. Rabo de Arraia. Beleza, começamos, Rabo de Arraia, aquela coisa, beleza. Aí tinha dois coleguinhas dela que, não, eu também quero apelido. Eu falei, você quer ser o quê, velho? Eu quero ser Donatello. Eu falei, Donatello não tá aqui, Donatello. Donatello é nome, né? Donatello é um nome, você não pode. Falei assim, ó. Tem seu apelido. Donatello é uma tartaruga. Ah, não quero ser tartaruga, não. O irmão dele é mais velho, ele falou assim, não, então eu quero ser tartaruga. Eu digo, agora você se ferrou, porque agora ele é tartaruga, você só pode ser jabuti ou cagado. Ô, velho, resenha da porra, viu, velho? Criança, né, velho? Criança é massa demais, velho. É uma parada do apelido, né, velho? Pô, é massa, pô. É, é tranquilo assim, quando pega, é legal, né? É tipo um apelido da hora, assim, velho. Tem mestre mesmo lá de, referência da capoeira baiana, é o mestre lá de Santamaro, que chama de macaco, mestre macaco. E não tinha preconceito, tem preconceito, se for chamar de macaco, você é capaz de ser preso. Ave Maria. E Santamaro tem um cara muito bom de capoeira, nos pioneiros, mestre macaco. Pô, Santamaro também é uma cidade assim. Pois é, não conheço, infelizmente, não conheço, só conheço o mestre macaco de lá. Mas é. É, porque hoje em dia, velho, hoje em dia qualquer coisa, né, velho? É minha filha mesmo, tem, ela tem apelido, que é Topaz, a outra era Beija-Flor. Topaz e Topaz. Qual é o apelido dela, Topaz? É, pois é, Topaz, eu tenho Beija-Flor, tem o tal filho, né, que é tal pai, tal filho. Ah, é, que é o tal pai, tal filho. Ah, entendi. Legal, tal pai, tal filho. E que...